Pessoal, Fábio Marchione, canal Golden Park. Gente, tem muitos personagens cachimbeiros no nosso hobby, né? Sherlock Holmes, o Gandalf, aqueles hobbits lá da vida, os Leprechaun, uns outros aí. Mas, pra mim, nenhum deles era tão aficionado ao cachimbo como o que vamos ver hoje. É? Sabe quem é? Popeye. Vamos ver? Gente, inicialmente, eu quero agradecer ao inscrito do canal que deu essa ideia, sabe? De fazer esse vídeo sobre o Popeye. Gente, ótima ideia. Aliás, quem tiver ideia pra vídeo, me fale aí. Pra mim vai ser uma honra estudar e produzir o vídeo. Legal? Ajuda bastante a gente aqui, hein? Valeu. Bom, apesar do Popeye estar sempre aqui atrás de mim, dá uma olhada nesse quadrinho aqui ao fundo. Tem umas fotos do Popeye. Esse personagem, que é quase secular, né? O Popeye tem quase 100 anos, sei lá. Tá muito próximo disso. Pô, eu nunca tinha tido a ideia de falar sobre ele, sabe? Nunca tinha tido. Muito legal a ideia desse inscrito, viu? Obrigado mesmo. Bom, o Popeye, pra mim, é uma coisa meio que da minha infância, né? Era um marinheiro, fortão e tal, e quase que invencível, né? Que eu assistia em TV, preto e branco, de quando era pequeno. Lia um ou outro gibi lá, que aparecia pra eu ler. E eu, recentemente, acabei assistindo um filme dele. Mas era esse personagem, não era ligado pra mim. Ao cachimbo. Era um herói moralista, meio intrépido, assim. Apaixonado pela Olivia, a Oliver Oil. Era tudo, viu? Tudo. Mas menos o cachimbeiro. Nunca presta atenção nele com aquele cachimbo na boca. Pra mim, nunca me veio aquilo na cabeça. E vocês? Não é engraçado? Eu nunca presto atenção nele como cachimbeiro. Olha, eu creio que nenhum dos personagens, assim, do nosso hobby, são tão ligados ao cachimbo, sabe? Que mantém o cachimbo na boca. Por tanto tempo, por tanto tempo como o papai. Nenhum. E talvez, não sei, agora eu tô pensando aqui alto. A gente não percebia que o papai usava cachimbo. O cornicob, eu penso, parecido com esse aqui. Porque ele usava o cachimbo pra todas as funções possíveis, né? Gerava cortina de fumaça. Era um apito. Era um instrumento pra comer espinafre, né? Ele fazia uma tocha, fazia periscópio. Sei lá, entre tantas outras funções que ele deu pra esse cachimbo ao longo dos seus desenhos animados, né? Além, obviamente, de fumar o cachimbo. Bom, gente. Isso durou, esse negócio dele ter o cachimbo na boca, até recentemente, viu? Porque agora o papai virou politicamente correto, tá sem cachimbo na boca. Essa chatice aí desse povo que fica implicando com o nosso hobby, né? Bom, vamos ver então sobre esse marinheiro, o marinheiro cachimbeiro, o papai. Mas antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. Papai. Esse marinheiro cachimbeiro. Bom, gente, ele foi criado em 1929 por um cartunista chamado Elsie Chrysler Seeger. Ele era norte-americano, né? E ele já desenhava uma tirinha diária pros jornais da época, estrelado pela Olivia Palito, sabe? Pois é. O papai apareceu como coadjuvante nessa tirinha, né, de jornal, de cartoon, né, como ele chamava. Chamada, que se chamava Thimble Theater. E, como eu já disse, a personagem principal da Thimble Theater era a Olivia Palito. Conhecia, que era chamada, né, em inglês é Olive Oil. Era o Olivia e a família dela, o morte dessa historinha, e o papai apareceu lá. Bom, o papai, gente, fez tanto sucesso nessa tirinha, nesse Thimble Theater, que acabou roubando a Olivia do seu namorado, que não era o Brutus, né, o Bruto. Era um personagem chamado Ham Gravy. E ele fez, ele explodiu de sucesso essa tirinha aí, a Thimble Theater, né? Bom. A partir de 1933, então ele começou a ficar muito famoso, como tirinha de jornal e tal, daquela época. Mas a partir de 1933, quando ele virou desenho animado da Paramount Pictures, aí, gente, ele explodiu. Explodiu. O papai que tornou-se muito famoso, né? Esses filminhos, esses desenhos animados, que eu creio que uns 200, né, pelo que eu li, eram exibidos no cinema, sabe? Até 1957, com essa musiquinha aí, ó. Você lembra disso aqui? Quem já assistiu? Legal, né? Bom, nessa época, o papai era desenhado pelo cartunista que sucedeu, o Seeger, porque o Seeger faleceu em 1938. Então, quem deu continuidade aos desenhos do papai, depois de umas trocas lá, mas quem deu mais continuidade assim, foi um cara chamado Bud Sagendorf, né? Esse Bud Sagendorf é o que a gente vê aí nos revistas mais recentes, são os desenhos dele. Bom, as tramas desses desenhos, tanto do Seeger como do Sagendorf, eram centradas no papai, na Olivia e no Bluto, o que depois, recentemente, foi renomeado como Blutos, mas o nome original era Bluto. E o Bluto tentava constantemente roubar a Olivia do papai, né? Queria dar beijo nela, enfim. Sempre essa historinha aí. E nunca tinha sucesso. A uma, porque a Olivia não deixava, e a duas, porque o papai acabava agindo lá, socando o Bluto, enfim, afastava ele da Olivia, e geralmente acabava o desenho. Uma história de amor. Bom, além desses três personagens, né? O papai, a Olivia e o Bluto, tinham outros, tiveram outros, vários outros, né? Mas os três ou quatro, sim, que mais, ah, que mais apareciam, que mais apareceram nesses desenhos animados, foram o filho do papai, o filho adotivo, que era o Gugu, em inglês ele chamava Sweet and Pea, docinho, docinho, feijão, docinho. O Dudu, que em inglês é o Wimpy, o Dudu, eu não tenho bem certeza, mas acho que ele é irmão da Olivia. E ele era, ele era fanático por hambúrguer, o cara fazia tudo pra faturar o hambúrguer. Comia hambúrguer, desenho, história em quadrinho inteiro. E além, né, do Brutus, o Bluto, né, como vilão, teve outra que infernizou a vida do papai em muitos episódios, que foi a Sirog, né, a bruxa do mar, ela tinha um urubu lá, infernizava o coitado do papai, e ele tinha milhões de disputas lá com ela. Além deles, gente, havia também o pai do papai, é, perdão, pois é, o papai tinha pai. O nome dele era Pupdek Papi, né, que era também marinheiro, e um marinheiro inescrupuloso lá, um cara, ah, um cara meio difícil lá, pros desenhos da época, né. Bom, então o papai vivia as turras com essa turma aí, né, as turras e as... enfim, as historinhas eram, eram principalmente com esses quatro personagens, além dos três principais, Olivia, o Bruto e o próprio papai, né. Bom, mas quem era a papai? Quem que era esse personagem? Bom, primeiramente, antes de mais nada, ele era um apaixonado, viu, o cara era um romântico, apaixonado pelo Olivia, mas apaixonado assim, um cordeiro. Ele fazia tudo que Olivia queria, ele dava um jeito de conseguir as coisas pra Olivia. Tem uns episódios, é um episódio que o Pamp, o Sweet and Be lá, o Gugu some, puto, o papai faz de tudo pra recuperar o filho por causa do desespero da Olivia. Bom, e ela também tinha um monte de medo, a Olivia é uma figura. Bom, é... é... ele era, na verdade, um marinheiro, né. Ele se vestia como marinheiro, ele falava como marinheiro, os seus termos referiam-se, na maioria das vezes, ao mar, né, como ele tinha uma frase famosa, que em português ficou conhecida como Macacos me mordam, né, mas que em inglês é Well, blow me down, né. É... uma coisa mais ou menos semelhante a isso, né, que os ventos me levem, né, aqui é Macacos me mordam. Essa frase ficou muito famosa. Bom, ele é... ele era, gente, um tipo de herói, né, um tipo de herói. Um herói super resistente, né, era difícil... nunca terminaram com ele. E ele era moralista, sabe, ele não gostava de bolha, ele não gostava de umas coisas meio fora da cartilha, não. Mas ele não era um super-herói, o Popeye. Não era. Ele não era super-herói. Eu acho, pelo menos. Eu sei que uma coisa que ele não suportava era injustiça com os mais fracos, sabe? Maus-tratos aos mais fracos. Ele não suportava o Popeye. Todas as historinhas dele, quando aconteceu uma coisa assim, o Popeye ia lá e resolvia isso aí. Mas ele nunca nunca me lembro, pelo menos. Ele nunca matou um oponente, né? Também era desanimado, vai. Ele simplesmente nocauteava os bichos, sobretudo bruto, né? Bom, o Seeger, o autor original do Popeye, se inspirou numa figura conhecida nos cais de Nova York dessa época, que era um cara chamado Frank Rock Feigl, ou Feigl, que era um cara considerado durão, fortão, sabe? esquentadinho. Ele atuava como guarda nos bares lá da região. E ele fumava caixinho, o Feigl, né? O Feigl, gente, nunca, nunca, olha só, ele nunca soube que ele que inspirou o Popeye. O Feigl morreu em 1947, né? Sem nunca ter recebido um tostão pelo que foi o sucesso do Popeye, né? Mas, em 1966, a lápide dele ganhou uma inscrição reconhecendo que ele foi o inspirador do Popeye. Bom, gente, e por que o nome Popeye? Por quê? o Popeye, assim, as palavras separadas significam caolho, né? Dizem que ele perdeu o olho direito numa briga. Em outros lugares, dizem que ele, quando era pequeno, ele estava pescando com o pai, o Popeye, o Popeye, né? Que não olhava, não ligava pra ele, né? Não dava a menor bola pro Popeye. E ele foi jogar a isca lá no mar, né? Foi fazer aquele movimento com a vara e o anzol pegou no olho direito do Popeye e o Popeye acabou perdendo a vista, porque o pai não ajudou o fim, o Popeye, o Popeye, o Popeye, o Popeye, o Popeye, o Popeye, ele não ligava pro Popeye, né? Bom, sei lá, não sei qual que é a origem da história, eu realmente não conseguia achar, mas é uma dessas, ou foi a briga ou foi essa pescaria. Bom, e por essa razão, ele não tinha o olho direito, que ele socava os adversários, mas com o braço esquerdo, porque diz também em algum lugar aí que eu vi que ele não conseguia alinhar o soco com a mão direita porque ele não tinha o olho direito. Sei lá. Bom, e como é que ele adquiria sua força? Ah, gente, espinafre, né? Ele comia o diabo do espinafre, e aí, gente, não tinha páreo pra ele, né? E aí não tinha concorrente pra ele, ele fazia, se ele tinha que nadar, ele nadava, se ele tinha que socar, ele socava, se ele tinha que pular, ele pulava, enfim, porque o espinafre, ele era imbatível. E nessa época, lá pros anos, até os anos 50, começo dos anos 60, essa história de, o sucesso que o Popeye fazia, né, o sucesso que era esse personagem e o fato dele comer espinafre, fez tanto bem pros agricultores lá do Texas, se não me engano, que eles mandaram fazer uma estátua em homenagem ao Popeye e agradecimento aos serviços que o Popeye prestou pra essa indústria aí. Engraçado, né? Gente, e o cachimbo do Popeye? Peraí que eu vou acender o meu. Bom, gente, e o cachimbo do Popeye? O Popeye, vocês podem ver, ele tá sempre com o cachimbo na boca, né? Sempre. Sempre com o cachimbo na boca. Ah, gente, lembrei de uma coisa, antes de falar do cachimbo, sabe uma coisa que o Popeye não gostava? Ele não gostava de fantasma. Mesmo se ele comesse o tal do espinafre. Sabe por quê? Porque ele falava nas historinhas, ele falava que mesmo com toda a força dele, ele não conseguia abater o fantasma porque ele dava o soco no nada. É uma coisa que ele não gostava, fantasma. Tem até um episódio dele, a Ilha dos Fantasmas. voltando pro cachimbo. O Popeye tava sempre com o cachimbo na boca. Ele usava seu cachimbo pra tudo, viu? Ele usava como apito, ele usava como cortina de fumaça, ele usava como periscópio, ele usava como caiu o espinafre que ele comia pelo cachimbo. enfim, gente, fazia tocha, periscópio, ele usava, sei lá, ele usava pra tudo o diabo do cachimbo, sabe? Hum. Inclusive pra fumar. Inclusive pra fumar. Hum. E, ao que parece, em todos os desenhos que eu vejo, me lembrou sempre um corncob. Eu acho que era um corncob, sabe? Que ele usava na boca. Talvez com a pinteira mais reta, mas... Hum. Eu acho que ele sempre tava com um corncob na boca. Eu vi em algumas historinhas ele pondo alguma coisa dentro do cachimbo que eu não sei o que é, não sei se era espinafre, não sei se era tabaco. Não sei que tipo de tabaco ele usava, mas também acho que essa informação jamais vai ter, né? Enfim, mas ele tava sempre com o cachimbo na boca, sempre, sabe? Eu acho que é um dos personagens, eu volto a dizer, que mais a gente vê como o cachimbo na boca. Acho que mais do que... Eu vou arriscar, mais do que nenhum outro. Hum. E o Popeye mais moderno? Gente, até um tempo aí você tinha alguma coisa de Popeye, né? Nos anos 1980 teve um filme, até um filme com bons atores, foi o Robin Williams como Popeye e a Chile Duval como a Olivia, sabe? O filme é meio chatinho, viu? Eu confesso, eu vi esse filme pra fazer esse vídeo, eu revi, né? Eu já tinha visto. Ele é meio chatinho, sabe? Mas o Popeye de uma época pra cá, ele... Ele... Nas poucas coisas novas que tem, eu acho, pelo menos eu procurei, não achei muita coisa nova, ele já aparece, obviamente, sem o cachimbo, né? Então, tem essa coisa aí do Popeye mais politicamente correto, né? Sem o cachimbo, mas no filme dos anos 80 ele aparece o tempo inteiro com o cachimbo, o tempo inteiro, tá o tempo inteiro na boca. Assistido aí, o filme é meio cacete, mas... Sei lá, quem tiver curiosidade, eu assisti. Bom, e no Brasil? Popeye também teve e muito por aqui. Bom, nos gibis, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados de televisão, gente, eu na minha infância, eu cansei de assistir desenho do Popeye como vocês viram aí no vídeo, cansei de ver, adorava, adorava, achava sensacional. Tiveram muitos gibis, muitos gibis, eu tenho esse daqui que é o Popeye mais clássico, né? Que, enfim, tem as historinhas do Popeye, mas é aquele Popeye mais antigo, assim, sabe? Esse aqui é até colorido, né? Tem aqui, tem os fantasmas, aqueles que eu falei pra vocês, e tem lá, é um livro, uma coisa velhinha, sei lá, eu tenho isso aqui, não sei porquê, e eu tenho esse aqui também, que é um livro do Popeye, mas esse daqui é um livro do Popeye já moderno, sabe, gente? Esse daqui é um Popeye já mais moderno, que chama-se Um Homem ao Mar, Popeye Um Homem ao Mar. Ele é um livro mais cult, sabe? O Popeye aparece aqui, deixa eu pegar uma foto aqui do Popeye, no, no, o Popeye aparece aqui, assim, ó, já é um Popeye mais cult, sabe? Ele aparece aqui transando com o Lívia, o Lívia, ó, Lívia aparece até aqui nu, eles estão transando, enfim, é um livro mais cult, ele é meio depressivo, eu achei, não gostei muito desse livro aqui não, eu sinceramente não recomendo, até porque é caro, esses daqui são, esses daqui são muito mais divertidos, pra quem gosta do Popeye, é aquela coisa mais simplesinha, né? Então, é isso, né? Ele, o Popeye sempre teve por aqui também, mas ele não teve só no gibis, o Popeye fez parte do futebol brasileiro, é? O Popeye fez parte do futebol. Talvez é uma coisa que pouca gente se lembre, porque isso ocorreu até os anos 60, né? O Popeye era, na verdade, o mascote do Flamengo, né? até a década de 60, fazendo, né, relação lá com, o Flamengo era um clube náutico, né? O pai marinheiro, e representava força, valentia, tal, além de conseguir reverter situações impossíveis, não sei se o Flamengo nessa época, eu era muito pequeno, não lembro se o Flamengo nessa época passava por alguma dificuldade como time de futebol, mas parece que sim. Bom, até que, em 1969, com uma virada sobre o Botafogo, que era o arquirrival do Flamengo nessa época, o Flamengo ganhou a partida e daí apareceu um urubu, jogaram um urubu lá no meio, e daí, o urubu acabou substituindo o Popeye como mascote do Flamengo. mas eu sei que tem gente no Flamengo que quer recolocar o Popeye como um dos mascotes do clube, sabe? bom, então é isso gente, esse é o Popeye que está com a gente desde sempre, e é um personagem que está sempre com o cachimbo na boca, sempre, na maioria das historinhas, na maioria não, em todas as histórias que a gente vê, então é isso, ele era ou não era o maior cachimbeiro desses personagens aí? ah, não sei, para mim, nenhum outro personagem está sempre tão acompanhado e tão próximo do cachimbo, cachimbo literalmente na boca, para mim, um dos maiores representantes dessa nossa cultura aqui, nesse nosso hobby, legal? e para você? também, né? eu também acho que você vai achar, bom, e com isso gente, eu espero o que? é, é isso mesmo, que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso, obrigado, abraços e até a próxima!